Música Estamos de volta meu São Sebastião, estamos de volta minha Lagoas, vem comigo aqui Voltamos a falar do caso que aconteceu em São Sebastião na noite de 29 de maio Onde São Sebastião recebeu chão de avião, riguinho e lourinha fazendo toda a festa da população É o seguinte gente, essa noite ficou marcada na vida de muita gente Pelo show que foi top demais, pela noite que foi sensacional Mas também pelos roubos que aconteceu naquela noite que não foi pouco Luz de adoção está ao vivo no local onde aconteceu todos esses roubos E também onde aconteceu essa mega festa aqui no dia 29 de maio em São Sebastião Bom dia Luiz, informa a gente novas informações Qual é o recado que você tem para dar à população de São Sebastião após esses roubos Marcelo, estou exatamente aqui agora no centro de São Sebastião Onde aqui foi o palco de um maior roubo já visto em nossa cidade aqui em São Sebastião No dia 29 de maio aqui no show de chão de avião, de riguinho e lourinha Tinha gente demais, o show com mais pessoas registradas até hoje na história aqui de São Sebastião E aqui Marcelo foi palco também de um roubo muito grande Foram roubados aqui no dia 29 de maio mais de 200 celulares e mais de 15 mortos Então queremos agora alertar toda a população da cidade de São Sebastião Que agora em São João vai ter aqui um show também muito importante com todos os famosos Então você fique esperto, fique alerta aí para você ter mais segurança com seus celulares, com suas motos Deixem lugares seguros, com pessoas tomando conta, olhando, sendo responsável pelo seu veículo E você que tem seu celular, procura de alguma forma usar ele com mais segurança Para que você não possa mais uma vez ser vítima desses ladrões que vêm para as festas só para roubar celulares Temos que ter muito cuidado em São João, temos aí uma grande festa também Com certeza haverá muitas pessoas nessa festa, pessoas da nossa cidade, de cidades circunvizinhas Por que não dizer, pessoas até de outros estados e vem gente com o intuito de só roubar o seu objeto Justamente aqui, aqui em fronte aqui a farmácia Santa Quintera, comércio Alga 6, aqui no centro de São Sebastião Exatamente aqui estava o palco que teve no dia 29 atrações muito famosas Que nem Iguinho e Lulinha e Xande Avião Este espaço que você está vendo aqui, gente, é mais ou menos mil quilômetros aqui do centro de São Sebastião Aqui onde a sua vista alcança, está repleto de pessoas que vieram prestigiar o show de Xande Avião e Iguinho e Lulinha E quando você sabe, um show desse tamanho, vem pessoas de vários lugares, várias cidades, de outros estados E facilita mais para aquelas pessoas que vieram com a intenção de roubar, fazer o furto, né? Levar o seu celular, pessoas que perderam aqui 15 motos que deixaram aqui em algum ponto aqui da nossa cidade E agora o que pedimos a vocês é que tenham mais cuidado Deixem suas motos em lugares seguros, com pessoas olhando, para que você possa vir assistir o show sem nenhum medo de ser roubado Pois é, gente, acabou de chegar a informação agora aqui que foi roubar também muito dinheiro de pessoas aqui Não só de celular, eles têm moto, roubar também muito dinheiro Então, eu quero dar um conselho a você que vem para a festa Você que gosta de tomar uma, gosta de beber Então, não traga o celular para a festa Porque não descude o seu Você ali tem que ir tomando uma cervejinha umas e outras E o ladrão ali aproveita aquele momento Que você está desapercebido e leva o seu aparelho Puxa a sua carteira e você fica em uma festa sem celular e sem dinheiro Aí vai ficar a minha coisa para você Clujo a doação aqui do Centro de São Sebastião O jornal Fale Tudo Se Puder É com você aí, meu amigo Marcel Recado muito importante que ele deu a gente Ao sair para ir para uma festa, um evento Deixe o telefone em casa, caso você for para tomar uma Eu acho que bebida e telefone São duas coisas aqui no Cubina Então, deixe em casa Não facilite a esses maus elementos te roubar Porque toda festa, todo evento Vai ter pessoas com má intenção em te roubar E eles vão no mais fácil Eles vão naquele que está vacilando com o telefone batendo selfie Eles vão naquele que está chapado com o telefone na mão Eles vão naqueles que botam o telefone no bolso aqui E vai circular a festa toda E eles vão te roubar Só mais um aviso Ao ser roubado Ao perceber que o teu telefone sumiu Rapidamente Vá até a Polícia Militar Faça o seu BO Vá até um organizador da festa Comente o que aconteceu contigo Assim, esses maus elementos vão se dar mal Tá bom? Faz o teu papel Dominão, vamos a um rápido comercial Voltamos daqui a pouquinho Com novas informações de São Sebastião E Alagoas E alaraux E alaraux Associação É assustadora da festa